O programa é coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje recebemos o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Bom dia, ministro. Seja bem-vinda. Bom dia, Luciano. Prazer. No programa de hoje, o ministro vai falar sobre o crescimento do programa Microempreendedor Individual, o MEI, que atingiu a marca de 5 milhões de trabalhadores formalizados. O ministro Guilherme Afif Domingos começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem da rádio Banda B do Paraná, lá de Curitiba. Fala Denise Melo. Bom dia, Denise. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, a gente tem esse número importante da marca de 5 milhões de trabalhadores formalizados pelo programa de Microempreendedor Individual. E a grande dúvida de um microempreendedor é saber se vale a pena ou não se formalizar, de regularizar a sua situação. E, ao que parece, isso está sendo colocado como uma vantagem para o microempreendedor. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas vantagens na prática dessa formalização. Bom dia, Denise. Tudo bem? Bom, dentro desta colocação, se vale ou não a pena, a pergunta é vale a pena ser cidadão ou não? Porque quando ele paga, e o que ele está pagando, praticamente é a Previdência Social. Ou seja, ele está pagando para ter um benefício que ele não tem. Como o salário maternidade, o auxílio doença, e toda aquela proteção social da Previdência. E isso ele obtém pagando somente 5% de um salário mínimo. O resto é R$ 1,00 para o Estado e R$ 5,00 para a Prefeitura, se for prestador de serviço. Portanto, só tem vantagem. O que ele paga não é ônus, é bônus. Alguma outra pergunta, Denise? Isso. Uma outra questão que eu gostaria de colocar para o ministro. Como é que está a questão do ICMS, a substituição tributária, para os pequenos e microempresas enquadradas no Simples? Muitos Estados, eles não estão fazendo com que essa tributação diminua para esses pequenos produtores. E aí o produto dessas empresas acabam tendo um custo maior. Como é que está essa questão das empresas do Simples com a substituição tributária? Olha, a substituição tributária, ela existia naquilo que nós chamamos cadeias homogêneas de distribuição. Onde o preço é conhecido, as margens da comercialização são conhecidas e a produção é altamente concentrada. É o caso do combustível, é o caso de cerveja, é o caso de cigarro. Então a substituição tributária, ela já é calculada antecipadamente para facilitar a vida da rede. Mas aí inventaram que poderiam simplesmente estender substituição tributária para tudo. Primeiro, anularam o efeito do benefício do Simples na micro e pequena empresa. Segundo, passaram a arbitrar margens. E as margens arbitradas se tornaram margens arbitrárias, fazendo com que o pequeno hoje pague mais que o grande. É um tratamento diferenciado às avessas. Portanto, no ano passado, quando votamos a legislação, nós já reduzimos o poder de tributar por substituição. Mas só entra em vigor em 2016. Esse foi o acordo feito no ano passado. Porém, nós vamos continuar insistindo para que a micro e a pequena empresa tenham o direito constitucional garantido e não esta forma de burlá-lo. E agora, de Florianópolis, Santa Catarina, participação da Rádio Cultura AM 1110, com José Paganini. Alô, José Paganini, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Guilherme Afif. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Ministro Guilherme Afif, cinco milhões de microempreendedores individuais no país. Geração de emprego. As micro e pequenas empresas têm sustentado o emprego no Brasil nesses últimos dez anos e podemos observar que nesses primeiros meses de 2015 têm sido da mesma forma. Mas, e daqui para a frente? Bom dia, Paganini. A marca de cinco milhões é a metade do caminho. Quando eu levei o projeto ao presidente Lula, isso em 2003, eu era presidente da Associação Comercial, a nossa meta era atingir dez milhões, com uma meta de um milhão por ano. E ela está sendo integralmente cumprida. Ou seja, nos primeiros cinco anos, cinco anos e meio, já estamos com a marca de cinco milhões. Portanto, eu acho que é um sucesso da política de desoneração, simplificação e desburocratização. Segundo, é uma lição para a sociedade e para os governos, principalmente os das áreas tributárias. Quando todos pagam menos, o governo acaba arrecadando mais. O MEI é um caso de sucesso dessa política simplificadora. Alguma outra pergunta, Paganini? Perfeito, Luciano. Ministro, o projeto Crescer Sem Medo, ele está sendo implantado diante daquilo que o governo espera? Olha, o projeto Crescer Sem Medo é exatamente a correção da distorção das tabelas do Simples, que faz com que a empresa tenha medo de crescer, medo de mudar de faixa. Exatamente porque é um salto, é a verdadeira corrida de obstáculos, o crescimento. São 20 faixas com cada dia mais dificuldade para quem cresce, quando na verdade nós devemos incentivar o crescimento. A correção dessa distorção está sendo implantada agora num projeto que está na Câmara. Ontem mesmo estive em reunião numa comissão especial em audiência pública e esperamos votar esse projeto no dia 1º de julho na comissão e aguardar na fila para poder entrar no plenário para que possa vigorar a partir do ano que vem. Além, a gente constrói a rampa, além da transição, porque quem sai do Simples cai no complicado e tem risco da morte súbita. Então nós estamos construindo uma rampa de saída mais suave, passando de R$ 3,6 mil a R$ 7,2 milhões, onde ele vai gradativamente chegar ao lucro presumido e não abruptamente. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje recebendo o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação vem de Pernambuco, de Recife, Rede Brasil FM. E de lá fala Jô Araújo. Bom dia, Jô. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom, ministro, já está sendo comemorado aí esses 5 milhões de microempreendedores individuais formados e a meta é até 2020 que se alcance 10 milhões. E de que maneira o governo pode contribuir para que tudo isso aconteça? Nós contribuímos com a simplificação. O resto é a decisão da sociedade e a própria dinâmica da economia que faz com que este empreendedor, que muitas vezes hoje ele está trabalhando, ele tem registro em carteira, mas lá no fundo ele tem um sonho de trabalhar por conta própria. O conta própria com a família é o sonho da grande maioria dos trabalhadores. Falta oportunidade. Hoje está demonstrado que o andar de baixo da economia está bem melhor que o andar de cima. O andar de cima está complicado, nós estamos aí com a crise, veja aí o desemprego que acontece em massa nas grandes empresas, que aliás foram as que receberam a maioria dos incentivos, mas a micro e a pequena empresa, ela resiste, porque nos períodos de crise o cidadão busca novas oportunidades. E trabalhar por conta própria, buscando novas oportunidades, é uma característica deste MEI. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos crescer. Aliás, nós estamos falando, fomos comemorar 5 milhões, mas já estamos em 5 milhões e 100 mil. Então, são 2 mil por dia, 9 e cerca de 93 por hora que estão se registrando no Brasil, através do portal do empreendedor. É impressionante a adesão ao sistema. João Araújo, alguma outra pergunta? Outra pergunta, Luciano, é o seguinte, já começa a aparecer também, inclusive, entre esses 5 milhões de microempreendedores, há uma taxa de 40% de inadimplentes. Como é que o governo vê isso? Olha, isso foi desde o começo, em função de um sistema que foi concebido para ser tudo por internet, que aliás está perfeito. Agora, quando você vai olhar a realidade brasileira, nem todos os lugares têm internet. Ele se registrou porque alguém fez o registro para ele, e ele teria que baixar as guias via internet. E ele acabou não baixando essa via por internet, porque ele não tem meios para isso. Resultado, nós resolvemos voltar ao velho e bom carnê. Aquele carnê que cabe aqui no bolso, porque se for grande, ele também não usa, porque, na verdade, o escritório é ele. Então, com esse carnê em mãos, a adimplência está melhorando, a inadimplência está caindo, e é este o caminho. Nós vamos por tentativa e erro para descobrir esse mundo que estava escondido, e à medida que ele vai sendo revelado, nós precisamos trabalhar com as reais características dele, e nós estamos aprendendo com isso. Este é o programa Bom Dia, Ministro. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet, em www.serviços.ebc.com.br. Agora, a participação de Kelly Matos. Ela fala da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre. Bom dia, Kelly. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Bom dia, FIFI. Bom dia, os ouvintes. Ministro, o governo comemorou ontem essa marca expressiva, de 5 milhões de trabalhadores formalizados, que é um número bastante expressivo, e eu queria lhe perguntar se o senhor também tem uma avaliação por regiões, se a região sul, no caso especificamente aqui do Rio Grande do Sul, também se destacou, também acompanhou essa expansão do programa. E também queria lhe questionar, o colega há pouco falou sobre a inadimplência, se o governo se preocupa com isso, e se, de alguma forma, a crise econômica que o governo vem utilizando de mecanismos para combatê-la, para enfrentá-la, se isso, de alguma forma, pode afetar essa formalização, e se isso será enfrentado também através da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Ministro. Bom dia, Kelly. Aliás, o Rio Grande do Sul tem uma excelente resposta em termos dos MEIs Microempreendedores Individuais, e isto você, os ouvintes da Rádio Gaúcha, poderão entrar no empresômetro. O empresômetro é uma ferramenta que nós disponibilizamos para, em tempo real, a gente acompanhar a marcha dos acontecimentos, ou seja, a criação de empresas em todo o território nacional. Você entrando pelo site www.forumpermanente.smpe.gov.br, neste site, você vai ter exatamente o mapa real do andar de baixo da economia brasileira. São esses milhões de empresas, e uma particularidade, se você quiser ir no Rio Grande do Sul, clica Rio Grande do Sul, e procura o município que você quer. E dentro do município está georreferenciado, você vai ver as empresinhas pipocando. E se você clicar no número da empresinha, vai ter o nome, o endereço, portanto, é a hora da verdade. Então, nós estamos aí muito entusiasmados com esta explosão do empreendedorismo no nosso país. Quanto à inadimplência, é uma inadimplência, como eu já expliquei, ela está diretamente ligada ao problema da forma de cobrança. Esse mundo, para você conhecer, você precisa estar no dia a dia. Tanto é que nós criamos um sistema todo por internet, e ele se formalizou pela internet. Alguém ajudou, um contador ajudou. Agora, baixar as guias pela internet, para ele, é uma dificuldade. Então, nós voltamos ao velho e bom carnê. Aquele carnê do crediário, que ele põe no bolso e vai no banco pagar. Quando ele não paga, ele que se prejudica. Não é o problema de arrecadação de governo, porque ele passa, como inadimplência, a não ter o benefício. Portanto, agora é um trabalho permanente nosso, de esclarecimento, para que a gente possa ter condições de todos aqueles formalizados estejam em dia com este benefício social que ele não pode ficar sem. Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, alguma outra pergunta? Eu queria saber também, em relação à crise econômica, se há algum temor de que isso possa afetar a formalização dos trabalhadores. Ao que os números vêm indicando, não, né? Porque esse número vem sendo bastante expressivo. Mas isso é uma preocupação, até em função das medidas que o governo vem tomando. Luciano, ministro? Olha, Kelly, é até o contrário. Quanto mais aperta a crise, mais ele vai buscar a chance de sobrevivência. Se ele não tem um emprego formal, ele vai ter que se virar em algum canal informal e que nós estamos dando a ele a oportunidade ou a ela de estar formalizado, de poder existir, poder ter cidadania, poder ter a proteção social. Então, hoje, muita gente que perde o emprego, ele já tinha um plano para começar algum tipo de negócio que ele já tinha vislumbrado. Mas ele estava esperando, porque, lógico, você tem a garantia do emprego em carteira, com toda a proteção, mas na hora que se perde isso em função de uma crise, você não tem a dúvida que o instinto de sobrevivência faz com que ele busque formas alternativas e o MEI está se mostrando um vetor. De repente, ele se descobre um empreendedor, ele não sabia a qualidade que ele teria para tomar uma decisão tão corajosa. E aí entra, muito importantemente, a qualificação. Ele, para poder crescer, dentro da nova função, da nova missão, ele tem que estar qualificado. Aí entra a importância do SEBRAE, a importância do PRONATEC. Para se ter uma ideia, é impressionante. Nós temos hoje mais de 150 mil desses microempreendedores individuais que foram para o PRONATEC melhorar a sua condição. E a grande notícia, 500 mil, ou seja, meio milhão, 10% dos empreendedores são oriundos do Bolsa Família. E a figura símbolo escolhida para representar os 5 milhões é aí do Rio Grande do Sul, uma microempreendedora individual que dá exemplo para o país, porque ela foi para o PRONATEC e agora já pensa até em fazer faculdade. Este é o programa Bom Dia, Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora nós contamos com a rádio FM Dom Bosco, do Ceará. Lá de Fortaleza fala Jô Costa. Jô, bom dia. Oi, bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro Guilherme Afip. O senhor acendeu o projeto Crescer Sem Medo, que está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Qual o principal benefício terá as micro e pequenas empresas caso seja aprovado o projeto? Tudo bem, Jô? Tudo bem. Olha, nós estamos aí corrigindo uma distorção das tabelas do Simples. O Simples, com 20 faixas de faturamento, faz com que a empresa, cada vez que vai crescer, ela tem que enfrentar um obstáculo, que é o aumento da própria carga tributária. Então, nós estamos construindo uma rampa mais suave, de tal forma que quando ele passa de uma faixa para outra, ele só paga o imposto maior sobre a diferença, sobre o que ele estava enquadrado na faixa anterior, continua o mesmo, é igual ao imposto de renda, é um sistema progressivo. E depois, quando ele chegar nos R$ 3,6 mil, ao invés de entrar no abismo tributário, ou seja, quem sai do Simples cai no complicado, ele suavemente continua crescendo até atingir R$ 7,2 milhões. E aí, então, ele entra no lucro presumido, mas já mais parrudo, mais forte, para poder enfrentar a concorrência. Portanto, são medidas importantes de aperfeiçoamento de uma legislação que tem se aperfeiçoado ano a ano e se mostrou absolutamente correta, porque nós estamos batendo agora 10 milhões de CNPJs no Brasil, de micro, pequenas empresas e do microempreendedor individual. Portanto, esta massa empreendedora é que está segurando o emprego e a renda no país. Alguma outra pergunta, Jô? Sim, Luciano. Ministro, quais são os incentivos que o governo federal oferece a quem, por exemplo, hoje, quer abrir uma micro e pequena empresa diante dos desafios do cenário econômico no Brasil? Olha, o que nós estamos oferecendo é simplificação, desburocratização, para que ela possa ter facilidade de poder se instalar. Aliás, Jô, eu queria contar uma particularidade para você que não foi revelada ontem. Você está aí no Ceará, em Fortaleza, e eu queria dizer que no Ceará as mulheres são maioria dos microempreendedores individuais. junto com a Lagoas, são os únicos estados em que a mulher é maioria. E a gente que conhece aí a microempresa cearense, o trabalho dos bordados, então isso se justifica. Nós temos aí um formigueiro, né, de mulheres trabalhando, sustentando a família. E eu queria, então, cumprimentar todas as cearenses por esse espírito de iniciativa. Parabéns. Estamos entrevistando o ministro da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro. E agora a participação da Rádio Capital de São Paulo, com Cid Barbosa. Alô, Cid, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Afif Domingos. A região sudeste aqui é a que, evidentemente, tem o maior número, 50,6% do total das micro e pequenas empresas. Agora, ministro, a questão do acesso ao crédito. Se este setor é responsável, segundo dados aí fornecidos pelo próprio governo, por 87,4% do saldo da geração líquida de empregos no país, por que ele tem tanta dificuldade de acesso ao crédito? Por exemplo, no caso de bancos oficiais, vamos falar até do BNDES, que investem fortunas nos 12,6% das grandes empresas e médias, que, afinal de contas, não tem essa importância tão grande na geração de trabalho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Capital em São Paulo. Você tem toda a razão. O sistema brasileiro de crédito e do sistema financeiro é um dos mais concentrados do mundo. Hoje, nós praticamente temos três bancos, porque tem um que está saindo, está sendo vendido, que é o HSBC. Você tem três bancos privados e dois bancos públicos, que captam a poupança inteira do país. Então, eles captam de todos para emprestar para alguns. Então, o principal responsável pela concentração financeira e concentração econômica no Brasil é a má irrigação do crédito. O crédito não está disponível ao pequeno. O sistema financeiro só dá prata a quem tem ouro. Se você tem bens para dar em garantia, você tem acesso ao financiamento. Ou então, você tem financiamento para bens de consumo. Não tem financiamento para bens de produção. A micro e pequena empresa se financia muito mais com o seu fornecedor e é uma das maiores clientes desta agiotagem oficializada, que é o cheque especial, o cartão de crédito dentro da empresa. Isso tem que mudar. Nos Estados Unidos, existem de 8 a 10 mil bancos. E lá nos Estados Unidos, foi praticamente pela legislação proibido de ter bancos federais. Os bancos são locais para que o dinheiro possa ser melhor circulado dentro da sua base. Nós vamos ter que enfrentar esta realidade porque no sistema bancário acabou a concorrência. Por isso que nós pagamos taxas de juros absurdas. Não só a taxa básica, mas a taxa do empréstimo. Um capital de giro para uma micro e pequena empresa é de 3, 3.2 ao mês, o que dá 40% ao ano. Portanto, qualquer atividade ilícita é muito difícil pagar esse montante de crédito. Nós vamos ter que mexer estruturalmente no sistema bancário brasileiro. Alguma outra pergunta, Cid? E diante desse quadro, cabe legalmente uma intervenção, uma orientação partindo do governo? E o senhor hoje, Guilherme, ministro Guilherme Fife Domingos, aconselharia a uma pessoa que perdeu seu emprego a investir o dinheiro que recebe na sua rescisão, aquela grana que aparece, que alimenta o sonho de empreender? E empreender, o senhor aconselharia essa pessoa, esse trabalhador, a investir num negócio próprio? E o que ele deve fazer antes de investir esse dinheiro numa coisa dessa? Bom, primeiro ele não pode ir de forma impensada. Perdi o emprego, agora eu vou. Isso já tem que estar planejado. E eu acho que na cabeça do brasileiro isso já está planejado. Se eu perder meu emprego, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Então, primeiro, ele tem que dar o passo de acordo com a perna. Não adianta você tentar, como eu falei, o sistema financeiro não ajuda. Se ele for pegar capital com juros sobre juros, compostos, vai consumir todo o esforço dele. Se ele tem capital próprio, estudar muito bem onde ele vai entrar e sempre haverá espaço, mesmo em crise, para que ele possa seguir. Segundo, pegar orientação gerencial. O SEBRAE está aí exatamente para cumprir esta missão. O SEBRAE é aquele agente de qualificação do micro e pequeno empresário. Inclusive, preparando para pegar ou não crédito, orientar onde ele possa fazer isso. Então, com uma boa orientação, é bom se arriscar. Não ter medo de enfrentar o desafio, desde que você tenha perseverança e saiba onde queira chegar. E agora, no Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Bahia Nordeste, 950M, com Marcelo França. Bom dia, Marcelo. Qual é a sua pergunta? Bom dia, companheiro. Bom dia ao ministro Guilherme Afif. Ministro, com relação à geração de empregos, as mulheres têm ocupado aí, nos últimos 10 anos, o seu espaço no mercado de trabalho? Bom dia, ministro. Bom dia. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, com o senhor. Olha, vamos falar sobre o MEI. Está 52,48 Brasil. 52 homens, 48% de mulheres. No Nordeste, em dois estados, Alagoas e Ceará, tem mais mulher que homem, como microempreendedores individuais. Esta é a prova cabal de que hoje a mulher, que tem que se lançar ao mercado de trabalho, para o sustento de família, e muitas das vezes a própria mulher é o arrimo de família, ela tem, na atividade do MEI, a oportunidade de conciliar o trabalho com a vida doméstica. Normalmente, ela tem uma atividade em casa, ela pode ter uma atividade de fundo e quintal em casa, e o MEI permite o registro dela no endereço residencial. Nós já colocamos na lei, porque quando registrava o MEI no endereço residencial, no dia seguinte, o IPTU, a conta d'água, a conta da luz, vinha tudo pessoa jurídica, porque tinha uma pessoa jurídica lá registrada. Isso acabou. Característica de MEI, ela pode sim trabalhar em casa, cuidar da família, e ainda ter uma atividade que possa ajudar no sustento. Isso tem acontecido em todos os cantos do país. Portanto, a participação da mulher tem sido muito crescente na atividade empreendedora. E ainda temos a participação da rádio Belém FM, de Belém do Pará. De lá fala Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro. Essa situação, eu sei que o Banco BNDES, eles ajudam e financiam muitas grandes empresas, já que o MEI tem um crédito do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Existe também muito empreendedor, que tem mais de dívida que a própria situação, é crescente aí. O que você aconselha para esse micropreendedor, ministro? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Antônio Carlos? Bem. Um abraço a todos os ouvintes aí da rádio Belém. Aliás, estive recentemente aí em Belém do Pará, numa grande reunião, exatamente para debatermos todos esses assuntos. Agora, sobre crédito, tem que tomar cuidado. Dinheiro do BNDES não chega no pequeno, ou chega no maior dos pequenos. Na massa não chega, no MEI não chega. Até porque é um banco concentrado, ele não tem agências. Ele distribui por agências bancárias. E essa é por sistema bancário. E o sistema financeiro também é altamente concentrado, e vai emprestar para o maior dos pequenos. Então, o juro que o pequeno pega, a não ser no microcrédito orientado, alguma coisa aí do Banco do Nordeste, que opera muito bem, no restante o crédito é uma armadilha que ele tem que tomar cuidado. Esse é o conselho, porque depois a rolagem da dívida, com juros sobre juros, quebra qualquer um. Ministro Guilherme Afif Domingos, muito obrigado por sua presença neste programa. Bom dia, ministro. Eu é que agradeço essa oportunidade. Bom dia, Brasil. Nós estamos encerrando agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Luciano Seixas, e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri